Yoga para mim é respiração. E foi sugerida pelo Instituto Pensar, que é um dos nossos seguidores também. E se vocês têm alguma sugerência, alguma prática, envianos a nosso canal que vamos estar realizando para vocês. Vamos começar, Bruno? Bem-vindos queridos charnam-yogues a sua primeira aula de pranayamas, que seriam essas técnicas de condução da energia vital através do controle e de diferentes técnicas respiratórias. Então, hoje a gente está trazendo para você a respiração solar. Súria significa sol. Breda ou Bredana significa atravessar, no sentido de passar algo. Então, você vai começar usando a sua mão esquerda. Então, para os casades, identifica aí onde está a aliança. Estamos mostrando a nossa mão esquerda. Se você preferir em espelho, me acompanha como se você fosse meu reflexo, levantando a sua mão esquerda. Você pode escolher para essas técnicas diferentes mudras. Mudras são os gestos que a gente realiza com as mãos. Ah! Também podemos realizar mudras com o corpo, com a língua e muito mais. Isso pode ficar bem livre para vocês. Mas só não é interessante que a gente use esse dedo, que é o indicador nesse fechamento das narinas que a gente vai precisar. Esse dedo é o dedo que a gente usa para apontar, que é o dedo que simboliza o ego. E justamente o que a gente quer com as nossas práticas é dissolver o nosso ego, voltar para a nossa real essência. Então, com a sua mão esquerda, a gente vai sugerir esse mudra, que é o Dhyana, que já é bastante conhecido de vocês, em que a gente une o nosso ego com o sagrado, com o polegar, que simboliza Deus. Os três dedos que sobram simbolizam as três qualidades do ser, o movimento, a inércia e o equilíbrio. Então, é um mudra bastante simbólico. Então, com o gesto de Nhyana na sua mão esquerda, com o seu dedo médio, você vai fechar a sua narina esquerda e sentir o ar passando apenas pela narina direita. Primeira coisa que você vai perceber, como está o fluxo de ar na sua narina direita. Quando a gente respira só por esse lado direito, a gente está estimulando de maneira cruzada o lado esquerdo do nosso cérebro, que comanda o nosso sistema nervoso simpático, que seria o nosso lado mais concreto, mais objetivo, que nos conduz às ações, que traz foco, que nos ajuda a despertar de manhã, trazer uma mente mais realmente centrada, mais focada e que também vai ativar o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, uma respiração também recomendada para quem sofre de má digestão. Fechou os olhos, observou se essa narina está obstruída, se está livre, agora mantendo a sua narina esquerda fechada, busca aquela respiração iôgica, bem lenta e controlada só pela sua narina direita. Você pode até mentalizar a imagem do pôr do sol ou do nascer do sol, no nosso Surya Bhedana de hoje, na nossa respiração solar. Este pranayama é recomendado para as pessoas mais letárgicas, mais preguiçosas, mais sonolentas, para toda vez que você precisa de foco e de austeridade, de centramento e disciplina para realizar algo. Então, uma respiração recomendada para que a gente realize nas práticas diurnas. Se você tem insônia, evita completamente essa prática depois do pôr do sol. E também você pode realizar antes das refeições, para quem sofre de má digestão. Uma vez que você conseguiu essa respiração bem lenta, tranquila, inclusive se você tiver com a narina obstruída, aí sim é mais interessante que você realmente estimule forçar essa passagem de ar na sua narina direita. Observa. Quem quiser intensificar um pouquinho mais, desde que você não sofra de pressão alta, você pode inserir retenções com os pulmões cheios. Inspira pela narina direita. Segura o ar nos pulmões por 2, 4, 6, talvez 8 segundos. E depois busca aquela exalação tranquila, lenta. Eu gosto muito de trazer aquela imagem de uma bexiga, de um balão de ar com um furinho bem pequenininho. Pode ser até aqueles balões de hélio que flutuam. Sabe quando eles começam a murchar e demoram quase que a noite inteira para perder todo esse hélio que contém lá dentro? Traz essa imagem na exalação. O ar escapando por esse furinho lentamente. Segue mais alguns instantes com a sua respiração solar. Observando as sensações. Até mesmo os tipos de pensamentos que este pranayama te geram. Muito bom! Ainda com os olhos fechados. Desfazendo o selamento da narina. Relaxando as mãos numa postura confortável. Para realizar os pranayamas, é mais interessante que a gente realize sempre com a coluna ereta. Você pode realizar sentada, sentado numa cadeira ou em posição meditativa. Qualquer um daqueles asanas que a gente estuda nas nossas práticas. Que te traga conforto, privilegie que a sua coluna esteja ereta. Para você ter mais espaço também no tórax, no abdômen. Para conseguir essa respiração plena. Muito bom! E abrindo os olhos. Esperamos que você tenha gostado desse primeiro tutorial. Sobre esse grande universo riquíssimo. Que é dos pranayamas. O pranayama, que são essas técnicas. Segundo o yoga de Patanjali. Que é o yoga tradicional. O rádia yoga. O ashtanga yoga. O yoga de oito passos. O pranayama vem após os asanas. Então primeiro a gente trabalha o nosso corpo com as posturas. Para que a gente consiga firmeza. No abdômen, nas costas. Para manter esse tronco ereto. Mais espaços entre as costelas. Para quando a gente respirar. Os pulmões terem mais liberdade. Para espaçar essas inspirações. O abdômen consiga ser mais ativado nas exalações. Para então a gente ter o corpo preparado. Para começar a iniciar essas técnicas. Que vão envolver a respiração. Para a gente conduzir a nossa energia vital. Para propósitos muito específicos. No vídeo de hoje. Você aprendeu essa respiração. Que serve para despertar. Para focar. Para ativar a digestão. Namastê. Namastê. Você pode contribuir com o seu canal Ternom Yoga. Através de doações espontâneas. Para o mundo da coletividade União. Ternom Yoga. Reunir o inseparável. Meu mestre. Uma voz. Um mestre. Não lembra. Queiro. Queiro. Um mestre. Um mestre.